A gente fala agora então a respeito da cooperativa Arara Azul, tá gente, porque 22 famílias de uma cooperativa de materiais recicláveis aqui em Três Lagoas estão sem renda devido a um incêndio que destruiu o barracão em que elas trabalhavam. Vamos acompanhar a reportagem sobre este assunto. No local, marcas da destruição do barracão e dos maquinários da cooperativa Arara Azul, que é responsável pela separação e destinação dos materiais recicláveis de Três Lagoas. O incêndio ocorreu no dia 18 de novembro e, segundo a perícia, foi provocado devido ao calor. E realmente a perícia esteve por aqui e justificou que foi o vidro mesmo, o calor muito extenso, então dá aquele reflexo no vidro e aí causou o fogo com papel branco. Desde o dia do incêndio, os cooperados estão sem trabalhar, como destaca o presidente da cooperativa, Eloir Ribeiro. Não, nós continuamos parados. Nós estamos à procura do barracão, um local que sirva para a gente. Então, todos nós já achamos vários barracões junto à Secretaria do Meio Ambiente, que a Thais, que nós estamos procurando. Só que nenhum favorece a gente. Hoje que nós conseguimos um, que favorece a gente. Aí eles vão entrar em trâmite lá para fazer essa negociação, para a gente estar alugando esse barracão por seis meses, para até voltar a ativa aqui de novo. O barracão onde a cooperativa funcionava é de uma empresa de materiais recicláveis, que alugou para a prefeitura fazer uma parceria com a cooperativa Arara Azul e dar a destinação correta aos materiais recicláveis, como determina a legislação ambiental. Os cooperados têm recebido algumas ajudas. Está tendo o apoio da logística reversa, né? Já conseguimos uma prensa através da logística reversa. E as escolas, né? A Secretaria de Educação conseguiu uma cesta básica para a gente, né? E as escolas municipais, estaduais também conseguiu o SESI, né? Que por causa da gente faz as palestras, se comoveram com isso aí. Então hoje mesmo eu fui lá buscar mais cestas. Então deu duas cestas para cada um, entendeu? O material que eles conseguiam arrecardar a escola. Atualmente a cooperativa é composta por 22 cooperados. Cada um recebia em média R$ 1.400, R$ 1.500. Atualmente eles têm sobrevivido por meio de doações de cestas básicas que a sociedade tem feito para os integrantes. Mas o que eles precisam mesmo é ter novamente o seu salário para poder pagar as contas. O que nós precisamos mesmo é conseguir um barracão para a gente voltar a trabalhar de novo. Porque as contas estão chegando, né? E aí nós não estamos ganhando. Nós ganhávamos daquilo que nós vendíamos aqui. Então nós não estamos produzindo, nós não temos como ganhar. Hoje nós estamos com 22 porque nós estamos com bastante material. Infelizmente eu tinha contratado mais dois. Mais duas pessoas tinham entrado de cooperado com nós. E aconteceu esse incidente aí desse fogo. E nós acabou, não estamos parados, né? E o problema é a gente receber uma ajuda, uma cesta básica, de tudo isso aí. Mas o problema é as contas da gente. Muita gente mora de aluguel, tem a prestação. Quem tem suas casas, eu mesmo tenho minha casa, né? Eu tenho que pagar a prestação do terreno que eu comprei. Então é por isso que a gente está numa correria atrás de um barracão para nós voltarmos ativo de novo. Porque o material tem, né? O caminhão continua fazendo a coleta. Eles estão estocando lá no aterro. Entendeu? Aí porque o barracão do aterro que eles cederam para nós lá não tem condições da gente trabalhar. É muito pequenininho. Então não deu certo, senão a gente estaria trabalhando no aterro. Mas não deu certo. Ele é muito pequeno. Então nós estamos na guarda de um barracão aí para nós voltarmos ativo. Porque o material nós temos para trabalhar, né? O que falta é um local para a gente estar trabalhando. Foram anos de luta para conseguir montar a cooperativa Arara Azul com o apoio do poder público e das grandes empresas da cidade. E, de repente, se deparar com essa situação, com tudo destruído, não tem sido fácil para os cooperados. É difícil. É porque, você sabe, é um sonho. Como se você estivesse subindo uma escada, se você estivesse lá no quinto degrau e cair lá de cima. Você entendeu? Porque justo no momento que a gente conseguiu, com o apoio do gás carbônio, né? Da Suzana lá, a gente tinha conseguido um caminhãozinho, né? Para a gente começar a fazer coleta, comprar essa reciclagem inclusiva. Nós estamos nesse projeto. Nós íamos começar a comprar dos catadores. Já estava tudo certinho. Aí acontece isso, senão nós caímos lá embaixo de novo. Nós temos que ter força para nós reerguer de novo. Nós temos que começar tudo lá de baixo, tudinho de novo. Mas nós vamos conseguir, se Deus quiser. Nós não desanimamos, não. Nós somos brasileiros resistentes. Nós vamos conseguir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.